E por que falta uma perna? Ô meu irmão, mas com o dono assim ele é tranquilo, né? Esse é o médico que o pessoal de fora, né? Com o dono é tranquilo, né? Vamos tá mostrando aí, pessoal, porque esse chama atenção, viu? Esse chama atenção aí, ó. Feira do bode de Campina Grande, quarta-feira, oito de fevereiro de 2023. Um bode aí que só tem três pernas de Nascença, né? Chamando a atenção do pessoal, né? Esse aí é o burro reprodutor, hein? Mestiço aí, de rango no birrando, né? Um mistição, né? Esse é o sacha da feira, foi ele. Rapaz! Se aproxima aí, meu irmão, vamos lá! Não, brinque não! Rapaz, não tem como rir aí. Rapaz, vocês que conhecem bode, já tinham visto desse jeito? Já viu ali? Já? Não veja, não. Rapaz, já tinha criado assim, já tinha... Rapaz! Rapaz! Esse é esperto! Não, não se aproxima... Uma festa dessa aí, enxata, dá um juventa, se botar mais vezes, ó. Pedido, conta aí no bode aí. Trezentos reais. Trezentos reais, tem preço aí. É o Saci Bererê. Esse é o Saci Bererê aí, ó. Pessoal, a gente tá rindo aqui à vontade, porque todo mexe com todo mundo na feira. Ele mexe com todo mundo no bode aí, ó. Rapaz, ele tem que mandar ficar quieto, né? Como é teu nome, parceirão? Vai, vai, vai. Tu tem que mandar ficar quieto, pessoal. Então é assim, ó, você não vai mexer não, rapaz. Eu vou dar um abraço pro dono que foi doido. Ah, o dono que... O amigo Deca. O amigo Deca. Ô, Deca, qual foi o segredo aí que o Deca fez pro bode ficar assim, rapaz? É Deca. Valeu, Deca, queira abração, é. Você botou o conto nele, meu irmão? Botou... Duzentos. Duzentos conto. Ele dá pro conto? Duzentos. Aí não deixe de levar o bode não, rapaz. Aí você já tem as cabas em casa. Já tá deixado. Não deixe não, rapaz. Então é isso daí, pessoal. Chegando aí na animação da galera da feira do bode. Esse chama atenção, ó. Vou falar pra você que o bode aí é especial, hein? Não. Não. O bode está aqui na feira, né? Não. 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 É isso daí. Não tem como não ficar rindo aqui com a galera, né? Não tem como não ficar, não. Atração da feira hoje, hein? Atração da feira do bode aí. Opa! Fica por aí, rapaz. Rapaz, aqui você encontra. Mais uma feira aí bem animada. E o canal não fica parado, vai dar aquela volta por dentro. Tá deixando você bem informado com a quantidade, com a qualidade e com o preço que você encontra por aqui. Então chegou por aí. Esse que você fala é o Paulo. E aqui a gente vai encontrar a Cien, no preço. Bom dia, meu parceiro. Ah, conta um pelo outro aí. Viu que tem preço? Viu, né? Então, esse é o clima. A 185, meu irmão. Tem fêmea, todos fêmea? Essa é fêmea. Essa é fêmea, é uma cabrinha, né? E os demais, todos é macho. Já dá pra bater. É uma capada ou inteira? Tem capada e inteira. Então tem capada e inteira. O que interessa aqui é que tem preço. Bom, a 185 dá pra levar tudinho. Dá pra levar os cica aí, hein? Já viu como é que é a feira? Girando para que você... Valeu, meu irmão. Obrigado aí, viu? Para que você fique por dentro. Mas se você quer um carneiro bom, também tem, né, meu irmão? Aí, pedindo quanto nesse? Pedindo quinhentos. Então quinhentos reais dá pra levar um carneiro aí de quase... Dá mais de vinte quilos, né? Mais de vinte quilos aí é por quinhentos reais. Tem choro ainda? Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem. Então é isso daí. Valeu, meu irmão. Vamos dar aquela volta por dentro. E aí, meu parceiro? Vamos mostrar aqui, ó. Que aqui tem esses dois bordes. Eu levaria por quanto? Um parceiro. Quatrocentos a duzentos reais. Leva aí e solta no currazinho. Macho ou fêmea? Duas fêmeas. Então duas marras aí, né? Então, é desse jeito que a gente vai fazer. Vamos juntos. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Vamos embora. Toda quarta-feira de manhãzinha, você sabe que você encontra bode de todo tamanho e de todo preço. Dá pra gente ver aqui que são os bodinhos bons, né, meu irmão? Macho ou fêmea? Como é que é aí? Tudo macho. Tem quantos? Então cinco bode macho aí. Por quanto eu levaria os cinco hoje? Ah, cento e cinquenta um pelo outro. Faz a conta aí, rapidinho. A galera que é bom de matemática. Dá quanto, os cinco? Sete e cinquenta. Sete e cinquenta. Então o rapaz já vai botar preço, né? Já vai botar preço. São capazes inteiro. Inteiro ainda, né? Meu irmão, isso é um mistiço de quê? Você conhece de raça aí? É um mistiço aí de toda raça, né? Então aí, o que importa é que tem preço. Hoje tem. Hoje tem. A cento e cinquenta reais você leva aí, ó. Tem um chorinho ainda. Tem não, né? Se eu chegar com setecento, tu leva não. Leva não. Já botar. Já botar. Tem aqueles gás, tu nem você pede no preço mesmo pra vender, né? Então é assim, pessoal. Vamos embora. Valeu, meu irmão. Aquele abração, né? Quem é feio é o dono. Mas o animal é bonito. Quem é o dono? Quem é o dono? Sou eu. Ah, o dono é feio. Eu sou feio. Mas os animais é bonito. Os animais são bonitos. Os animais são bonitos. Aí um casal é? É o casal. É mãe e filha. Mãe e filha. Mãe e filha. Mãe e filha. Por trezentos. Quanto? Mãe e filha. Mãe e filha. Ah, só um. Por trezentos e trinta, né? Seiscento. Os dois por seiscento aqui, pessoal. Ó. Olha pra aí. Dá pra ver que a caba tem aquele leitinho pra criar os bodes tranquilamente, né? Quanto é os dois mesmo? No princípio, né? Cinco e oitenta. Quinhentos e oitenta. Dá pra vender os dois por quinhentos e oitenta aí, ó. É, rapaz. Esse é o pessoal. Vocês sabem que o pessoal tem preço, hein? É bonito. Os bodes são bonitos. Agora, os donos não é você, não? Não, os donos são eu. Mas é um animais muito feio. É. O dono é feito. Só no bode porque não tem videte. Aí o caba feito tem que vender um bode bonito pra chamar a atenção, né? É. E aqui tem, meu parceirão. Já tirou muito leite hoje? Vai tirar agora, né? Como é seu nome mesmo? É o Joacil. É o Joacil aí que é veterinário da feira, né, seu Joacil? É. Isso aí. É. Então aí, dando aquela olhada na feira aí como é que funciona. Então, aquele abração, seu Moacil. Então, obrigado aí, meu irmão. É, rapaz. Então, vem-se embora aí, hein? É. Quem tem cabra em casa tem que ter um animal bom, né? Tem que ter um reprodutor bom. É. Esse é assim o chifre, né, meu irmão? Pensando que tem chifre, né? É. Pedindo quanto nele? Isso é pra vender barato, que é 350. 350 pra vender mesmo, hein? E se quiser castar, dá pra castar ainda? Dá. Dá pra castar, né? Tá. Aí não dá pra ficar mais caro. Se ele fosse com chifre, era mais caro, né, não? Não, assim é melhor. Assim é melhor. Mas pra reprodutor, diz que não tem chifre, é bom, né? Não tem região. Tem região que gosta assim. Tem região que gosta assim. Até porque pra criar, né? É. Menos perigoso, né? Olha aí, olha a orelhadeira aí, ó. Orelhinha bem pequenininha. Pedindo quanto? 350. 350. 350. Tem chorinho ainda. Valeu, meu irmão. Valeu. Tamo junto aí. Sana aí, bem grande. É, rapaz, com a bunda fina, como se diz. Esse é porque ele vai pra Monteiro. Ele vai pra Monteiro. Valeu, meu irmão. É dopa aí, né? 1.200. 1.200 reais aí, ó. Mas tem um chorinho ainda. Mas tem conversa. Tem conversa? Tem. Eu vou falar aí pra você que dá mais de 50 aqui de casa, não dá? De 50 pra lá. De 50 pra lá. Você que quer comprar um animal bom, é também pra abater um animal. Um animal desse é melhor pra botar pra um reprodutor, né? Um reprodutor é... Reprodutor. Se um animal desse tivesse aí em uma grande fazenda, num leilhão, era 10 mil conto. É 10 mil conto. Era 10 mil conto. Não, é verdade. Era 10 mil conto mesmo. É, rapaz. Aqui dá pra levar pro conto. É 1.150. 1.150 você leva aí, ó. Ainda tem choro. Ainda tem choro. E a galera olhando, o pessoal dando aquela espiadinha. Porque aqui você encontra animal bonito e de primeira. Como é que é, meu irmão? Tem aquela choradinha aí, ó. É um grande. Esse é um... Opa! Opa! Irmão, esse se eu montar nele, ele me leva. Leva. Leva aí. Pedindo só 1.150. Aí é um bom reprodutor aí, ó. Aí é um bom reprodutor, hein? Dá pra ver aí que ele é fogoso aí, é. Meu irmão, obrigado. Que Deus abençoe, viu? E esses carnelinhos aí, meu irmão? É quanto? 4,7. 4,7 os dois? Não, cada um. Ah, cada um, né? E esse franguinho aí, rapaz, bonitinho, né? Que raça é essa? Tu já conhece a raça aí? É do Japão. É do Japão? É do Japão. Essa vem do Japão, diretamente aí para Campina Grande. E vocês são gêmeos aí, não, né? Não. Não, né? Meu irmão, né? É. Meu irmão, esse é o macho. Isso. Foi comprado por quanto, os dois? 50. Por 50 os dois? 25 cada um. 25 cada um. Vocês vão fazer o que com elas? Aqui é criar. É bom pro Japão. É mansinho, é? É. Morda pra chocar. É, pra chocar também. Põe ovo e bota pra chocar também? É, rapaz. Valeu, galera. Valeu, como é teu nome? Gilmar. Gilmar e? Nilzmar. Nilzmar. Ô, cabaquenta, galera. Gente boa. Quero abração. O casal. Essa daqui é a fêmea? Mais gordo não, sem amostra, né? Aí, ó. Sem amostra. Dependendo quanto dos dois? 1.200. 1.200 aí, ó. Dá quantos quilos de caro, os dois aí? Ah, dá uns 40 quilos tranquilamente. Pedindo só 1.200, hein? Valeu, meu irmão. Aquele abração, viu? Na feira de animais você encontra de tudo. Não tomou aquele café? Vem-se embora que aqui você toma... A barraca do Carlos. A barraca do Carlos. E o banco de roupa de quem? É do seu João. De seu João. É o seu João. É o seu João. É o João da roupa. É o João da roupa. João da roupa. É o João da roupa. É o seu João, mas tem preço. Tem preço, meu filho. É mesmo. Mostre uma calça boa aí no preço. Olha aqui a calça. Puxa R$50,00 a calça. É não, seu João. É. Eu comprei uma dessa semana passada, foi R$80,00. Aqui é só R$50,00. Aqui é R$50,00. Tá aqui toda feira. Toda feira a gente tá aqui. Tem toda a numeração. Toda a numeração. Dos R$54,00 até o R$55,00. Eita, seu João, seu João. Aqui tem pros gorinhos e pros fofinhos. É, pros fofinhos, né? Então é isso aí, pessoal. É na feira do Animais de Campina Grande. Você encontra também, hein? Aquele abração, seu João. Valeu! Um bom dia pra nós todos. Ô, pessoal animado! É, e ainda continuando um pouco por aqui, seu Neném, que sempre traz animais. Diferente no preço e na qualidade. Seu Neném, esse é um... Capado? Não, é reprodutor. Esse é um reprodutor. Acho que esse é uma instituição, né? Acho que deve ter um cheirinho de mosható aí, hein? Pedindo quanto nele? R$450,00. R$450,00 aí. R$450,00. R$450,00. R$450,00 aí, ó. Preço... E as ovelhas, seu Neném? As ovelhas aqui é R$500,00. A R$500,00, né? A R$500,00 aí, ó. Então, é assim. Na feira do bote de Campina Grande, você encontra desse jeito e no preço, seu Neném. Aquele abração. Que Jesus abençoe, hein? Beleza. Que Jesus dê muita paz e saúde. Que eu faço pra volta, mas a gente vai pra semana, né? Amém. Isso aí é feito a vontade de Deus. Com certeza, né? Que Deus abençoe a todos os esperantes. A toda a galera aí que vem comprar. Pessoal que dá aquela volta. Então, é isso daí, pessoal. Esse é o Paulo do canal. Não fique parado. Chegou por aí, curtiu, se inscreveu. Vamos embora. Estamos sempre por aí. Se assim o senhor permitir. Vamos junto. Vamos junto.